Olá amigos, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha, isso aqui amigos é uma mão de vaca, olha só que maravilha, em nosso canal aí, nos nossos stories, tem a mão de vaca né, e aqui está a mão de vaca preparada, na verdade uma mão não, duas, olha aqui na outra panela, uma com molho e outra sem molho, olha só pessoal que maravilha, isto aqui é uma mão de vaca preparada, olha só, show de bola né pessoal, vamos comer uma mão de vaca, em comemoração hoje ao dia dos pais, dia dos pais que para o nosso canal, para o Ed Lima, é um dia de saudade, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui amigos, que saudade sim, tristeza não, então vamos comer uma mão de vaca e matar um pouco da saudade dos velhos tempos, com aquela boa lembrança né, lembrança dos bons tempos, saudade sim, tristeza não. Então, que maravilha amigos, olha só aqui ó, mão de vacazinha preparada, top das galáxias. Então amigos, lembrando que não se esqueçam de deixar aquele like, para estar fortalecendo nosso trabalho, e vamos sempre juntos, com Deus no comando sempre. Aqui eu já estou comendo, a mão de vaca, com a farinhazinha, lá no fundo lá, uma cervejinha, uma saladazinha, um arrozinho, bem preparado, show de bola pessoal. Então, foi só mesmo para matar um pouco da saudade, comendo uma comida típica do Nordeste, uma comida aqui na nossa região que é muito fácil e as pessoas sempre fazem, e tomando uma cervejinha, matando um pouco da saudade, nesse dia que como eu falei para vocês, é um dia de saudade sim, tristeza não. Então, vamos em frente, com Deus no comando sempre, deixem aquele like para estar fortalecendo nosso trabalho, para estar fortalecendo nosso canal, em breve vamos ter novos vídeos, e é isso aí pessoal, muito obrigado pela parceria de vocês, um feliz dia dos pais a todos. Eu vou ficar por aqui comendo minha mão de vaca, e relembrando um pouco do passado, da saudade do meu pai, a saudade de tantos pais que tem por aí, né? Saudade dos pais dos amigos, e é isso aí. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo pessoal. Deus abençoe a todos.